A partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Floch. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Eu, Kátia Floch, apresentando o programa O Despertar do Ser Integral. E lembrando sempre que nós estamos aqui em nome do Instituto Alfa do Bem, que tem como atividade atendimento psicológico e neuropsicológico de crianças e adolescentes. Então, se você estiver necessitando de atendimento psicológico aos seus filhos e você não tem condições de pagar essa psicoterapia, por favor, entre em contato conosco, Instituto Alfa do Bem. Pode ser através da rádio ou pelo celular 011-999-96-2054. Então, sejam todos muito bem-vindos para o nosso programa de hoje. Iremos estar falando sobre o tema Feridas da Alma. Porque, na verdade, todos nós carregamos em nossa própria essência as feridas que podem ser desta vida ou de outras. Porque nós, seres humanos, somos regidos pela nossa própria história. Ou seja, a reencarnação, ela é uma oportunidade de aprendizado. E nós precisamos começar a valorizar o nosso estar neste planeta. Ou seja, valorizar a nossa vida. E é por isso que nós precisamos aprender muito sobre nós. Quem somos? E o que nós estamos projetando para a nossa vida? Para o nosso futuro? Nós sabemos que um presente bem preenchido, bem vivido, é natural termos uma colheita lá no futuro de boas realizações, felicidade, alegria, dimensão de consciência mais elevada. Então, nós todos precisamos começar a pensar o que é que nós estamos plantando no nosso presente para que o nosso futuro seja extremamente estruturado. E com esse tema, feridas da alma, nós estamos convocando a todos a refletirem sobre o que vocês trazem internamente, na essência. Por quê? Se a reencarnação, ela é uma grande oportunidade de aprendizado, de adquirir experiências, nós sabemos que no decorrer da encarnação nós teremos erros e acertos. Mas os erros e acertos não deixam de ser grandes oportunidades de maturidade existencial, porque nós todos precisamos amadurecer existencialmente. E o que vem a ser esse amadurecer? Significa que você vai utilizar todas essas experiências que você vem adquirindo nesta encarnação, porque é o que você lembra, então estar no estado de consciência e começar a perceber onde você precisa organizar, o que você precisa mudar, perceber as suas tendências boas, as suas tendências não boas, percebendo também o que está por trás do seu comportamento diário. Nós sabemos que por trás do nosso comportamento existem emoções, sentimentos e experiências muitas vezes traumáticas. E são essas experiências que nós precisamos mudar, transformar, elaborar. É um momento hoje muito oportuno para que nós possamos saber, ou melhor também, aprender a administrar essas emoções, sentimentos e tentar reorganizar os nossos comportamentos. E uma das coisas mais imprescindíveis é que nós todos somos muito regidos pelo conteúdo que está arquivado em nosso inconsciente, que nós chamamos de arquivo mental. Esses conteúdos, eles obviamente são bons, podem ser não bons, podem ter traumas, podem ter dores, podem ter situações de prazer, de desprazer, enfim. Só que nós precisamos começar a gerenciar todos esses arquivos, todas essas emoções, porque nós precisamos começar a voltar para dentro de nós e analisarmos como nós estamos. Então, geralmente, nós somos guiados ou levados a desenvolver ou repetir as nossas emoções destrutivas. E o que são emoções destrutivas? São as emoções que nos levam a ter medo, nos levam a nós produzirmos algum comportamento de defesa ou nos impedir de realizar alguma coisa. Então, nós poderemos dizer que as emoções destrutivas são a raiva, a insegurança, o medo, os traumas que nós carregamos de outras vidas, né? Que vêm no nosso inconsciente arquivado e que vão gerar comportamentos de medo, de insegurança, e comportamentos agressivos, violentos, ansiosos. Tudo isso que acontece no seu dia a dia que você percebe que não é positivo, você precisa organizar. Porque são reações de situações que você já viveu e que criou traumas. Quando eu passo por uma situação de medo muito elevado, ou seja, se eu passo por uma situação de um acidente de carro, se eu passo por uma situação de um assalto, eu armazeno aquele desconforto emocional. E todas as vezes que eu concorro a uma situação que pode me levar a viver esse trauma, eu fujo, eu recuo. Então, isso que eu chamo de reações e situações vividas e aprendidas. Ou seja, aquelas situações desagradáveis que eu sofri um trauma, que eu criei uma espécie de freio para que eu não repita, então eu vou fugir de situações semelhantes. Então, todos nós temos algo dentro de nós que nos impulsiona a fugir de algo que nós já armazenamos, que aquilo não nos foi uma situação agradável. E aí, o que eu acabo fazendo? Eu começo a evitar. E evitando, eu posso usar a agressividade ou a violência. Então, eu maltrato as pessoas, eu sou uma pessoa que dão bronca em todo mundo, eu sou uma pessoa que nas comunicações eu sou violenta. Então, o medo e o trauma, ele vai gerando comportamentos que nota-se que falta o quê? Uma administração emocional. Ou seja, essa pessoa não tem inteligência emocional. Ela é compulsiva a viver em cima de emoções da qual ela está apenas se protegendo. Então, todas aquelas pessoas que você visualizar na sua vida nesse momento e que você fala nossa, essa é agressiva, essa é violenta, essa é impulsiva, essa é calada, essa é briguenta. Enfim, todas essas situações você pode perceber que por trás deste comportamento inadequado existe um trauma, existe uma dor. E essa pessoa muitas vezes nem percebe, porque o trauma foi lá na infância ou na adolescência e hoje ela é adulta e ela nem lembra das situações. Então, ela só é regida por aquele mecanismo automático de reproduzir uma situação para que ela se defenda. Então, a pessoa que está toda hora brigando, insultando alguém, o que ela está fazendo? Ela está afastando aquela pessoa da sua vida, ou seja, no fundo, essa pessoa precisa afastar as pessoas para que ela não se sinta incomodada, para que ela não se sinta inferiorizada, para que ela não se sinta menos. Todos esses comportamentos armazenados de forma negativa vai resultar em um tipo de atitude e comportamento. Então, por isso que nós estamos sempre procurando dentro da doutrina seguir os ensinamentos de Jesus que nos mostra que nós temos que aprender a entender e a perdoar as pessoas. Por quê? Muitas vezes aquelas pessoas que mais nos ferem são aquelas pessoas que têm em si algum trauma que a deixou extremamente insegura e agora ela se tornou agressiva e até violenta. E aí, o que acontece? Quando nós estudamos os ensinamentos de Jesus que é a base fundamental amar a Deus e ao próximo como a si mesmo nós começamos a entender o que significa realmente amar a Deus porque se nós conseguimos perdoar o outro o erro do outro nós conseguiremos viver em harmonia. É claro que no início meus queridos isso será um sacrifício perdoar aqueles que nos incomodam aqueles que nos ferem aqueles que nos magoam é realmente um sacrifício por quê? Porque você já está sofrida você está ressentida com aquela situação de desrespeito então fica muito difícil você falar agora eu tenho que entender agora eu tenho que perdoar sim vai ter que perdoar porque quem se liberta é você isso que é o legal da nossa história quanto mais nós perdoamos mais nós nos libertamos de amarras que nos impedem de sermos livres para viver em paz por isso vamos parar com as lamentações porque as lamentações elas só vão piorar o seu estado emocional e nós não podemos piorar nós temos que melhorar substitua a palavra melhorar piorar por melhorar todos nós estamos aqui preparados olha só para o que você vai ouvir nesse momento todos nós estamos aqui preparados para lidar com os obstáculos que ocorrem em nossas vidas por que todos estamos preparados porque Deus no seu amor infinito por ser um grande ser e misericordioso ele jamais ofereceria uma situação da qual nós não tivéssemos a condição de superação Deus não iria colocar um paralelepípedo nas tuas costas se você não tem condições de elevar esse peso então creia que você está passando pela situação porque você pode reestruturar que você pode realmente superar e ainda sair vitoriosa dessa situação você só precisa começar a desenvolver essa consciência de vida que todo aquele que fere ele está ferido hoje o tema é feridas da alma nós precisamos curar a nossa alma para vivermos bem com tudo e com todos porque essa é a nossa missão então nós temos que lidar com a perseverança e com a autoconfiança para podermos pegar todas as situações difíceis e lembrar se Deus colocou isso no meu caminho é porque eu tenho condições de superar então lembre-se jamais desista jamais pare jamais quando tropeçar levante-se quando cair levante-se as leis divinas são extremamente sábias tudo que está acontecendo é para o nosso bem jamais descreia de Deus jamais sinta que essa situação está te devorando porque ela não está ela está acontecendo mas ela sabe exatamente a finalidade que é te levar a um degrau a mais todas as situações de dores vem para nos mostrar o quanto somos capazes e até então não estávamos percebendo tudo isso por isso tente olhar a vida de uma forma diferente tente visualizar a tua história e lembre-se dedique-se a sua história olhe para dentro de si eu sempre digo quanto mais dentro melhor fora quanto mais você mergulha dentro de si você vai ter a capacidade de se reorganizar e sempre lembrando que uma das palavras mais utilizadas por Jesus no decorrer da sua vivência de amor e verdade era alegrai-vos então Jesus disse regozijai-vos então vamos fazer o que Jesus nos ensinou vamos pegar a alegria que existe na nossa essência porque nós temos o germe da alegria nós temos o germe do amor nós temos o germe da vitória que nós vamos chegar a conquistar então basta que você aprenda a respirar que você aprenda a se dar a oportunidade de ficar num certo silêncio ao dia pode ser cinco minutinhos cinco minutinhos já é o suficiente para você fechar os olhos para você fazer uma boa respiração para você entrar em sintonia com a equipe espiritual que com certeza já se aproxima quando nós estamos nos preparando para que nós possamos respirar para que nós possamos limpar os nossos pensamentos e acessar aquela fortaleza que existe dentro de nós nós precisamos acessar e para acessar nós precisamos do silêncio da oração orar não é só verbalizar ou se comunicar com Deus através de uma oração é você fechar os olhos e se colocar à disposição de Deus de Jesus da espiritualidade maior e lembrando sempre que ele quando diz regozijai-vos significa alegrai-vos porque você está na melhor fase da sua vida por que melhor fase? porque às vezes até na dor nós estamos nos projetando para uma reorganização de comportamento nós estamos nos projetando para uma experiência maravilhosa onde aí nós estaremos nos reabilitando para sermos seres melhores por isso que a alegria é uma das formas que Jesus nos ensina para enfrentarmos as dificuldades e sabermos que ela é uma ponte que vai nos levar do estado de sofrimento para o estado de prazer e de espiritualidade por isso que hoje nós sabemos que a espiritualidade é imprescindível é fundamental e a neurociência vem nos informar que 90% das nossas decisões elas são tomadas no nosso inconsciente sendo assim o que nós temos que fazer reprogramar tudo que está aqui no nosso inconsciente nós temos que trazer ao nosso consciente e reprogramar aquelas histórias negativas aqueles medos aquelas angústias em coisas boas porque tudo que ficou como experiência já passou então necessariamente se nós aprendemos nós não precisamos repetir ou nem precisaremos repetir no futuro por isso lição aprendida jamais será repetida faça o seu teste veja quanto mais você aprende menos você irá repetir então quanto mais nós evoluirmos numa encarnação menos nós vamos precisar reencarnar e se nós um dia desejarmos reencarnar aí nós estaremos vindo com uma missão missão de ajudar missão de incentivar um grupo uma população ou fazer uma tarefa muito maior mas primeiro nós precisamos reconstruir o nosso mundo interno fazer a nossa parte melhorar os nossos sentimentos as nossas emoções melhorar os nossos pensamentos não deixe pairar na sua mente nem sequer por um minuto nada que não seja bom quando aparecer algo não bom o que você vai fazer uma prece feche os seus olhinhos e ore principalmente mentalize Jesus ore para ele agradeça agradeça a Deus e peça sustentação para que você não caia em tentação e o que que é a tentação se não algo que te tira do equilíbrio que te tira do teu controle da tua administração aquilo que te afasta e que te deixa assim vulnerável a tudo que vier de ruim só que nós não podemos permitir que o ruim se apodere de nossa mente por isso que nós estamos aqui fazendo uma associação da neuropsicologia da neurociência e dos ensinamentos de Jesus e a espiritualidade presente que veio apenas como um grande consolador enviado por Jesus que é a nossa doutrina espírita nós estamos recheados de oportunidades vamos fazer o seguinte vamos começar a refletir que a base da nossa doutrina é a ciência é a filosofia e é a religião totalmente embasada nos ensinamentos de Jesus se nós estivermos acolhidos em primeiro lugar por nós e nos sentirmos acolhidos por tudo que Jesus nos ensinou com certeza falhar jamais porque nós iremos superar nós poderemos cair nós poderemos escorregar mas como nós sabemos e aprendemos que desistir jamais nós vamos sempre nos erguendo e cada vitória que nós conquistamos com o nosso reerguimento nós vamos nos sentindo fortalecidos e dentro desta fortaleza nós não iremos cair nós iremos pelo contrário chegar a um estado de fortaleza e é o que todos nós desejamos porque se nós estamos vendo as pessoas ainda executando maldades ainda ensinando coisas erradas ainda enganando muitas pessoas o que que nós podemos fazer para mudar então se nós desejamos mudar o mundo nós primeiro precisamos mudar o nosso mundo interno para depois podermos ajudar e às vezes ajuda seria apenas o nosso exemplo a nossa vivência a nossa forma de viver e será com certeza um grande uma grande amostragem daquele que está tentando aprender ou se evangelizar segundo os ensinamentos de Jesus por isso meus queridos todos nós temos que ter esta convicção que estamos nesta terra com esta grande oportunidade de reencarnar para poder aprender nunca acredite que viver é uma punição pelo contrário viver é uma oportunidade de você ter as rédeas da sua própria vida porque todos nós temos em nós mesmos a capacidade de falar isso eu não quero fazer eu já sei que é errado isso eu não quero fazer porque eu sei que isso me faz sofrer isso eu não quero fazer porque eu sei que faz outros sofrerem então quando nós estivermos neste patamar nós vamos conseguir dar um freio em nossas emoções sentimentos e pensamentos que poderão surgir e ser um empecilho no desenvolvimento do outro nós não estamos aqui para ser pedra no caminho de ninguém agora se entrar algumas pedras em nosso caminho o que nós poderemos fazer utilizá-la de forma positiva a pessoa está nos agredindo o que nós podemos fazer vamos silenciar orar e falar Jesus me dê forças para que eu não retribua esse comportamento Jesus me sustente para que eu não guarde esse ressentimento em meu coração Jesus me fortaleça porque eu sou frágil ainda se nós habituarmos a conversar com Jesus com o plano espiritual meus queridos nós jamais iremos sofrer qualquer tipo de ataques energéticos espirituais porque nós estaremos completos Joana de Angelis diz praticamente em todos os seus livros que todos nós precisamos de uma maturidade existencial e o que seria isso? É nós pegarmos todas as nossas experiências e começarmos a trazer aquela força do resultado dessas experiências em novos comportamentos quanto mais comportamentos novos mais estruturas psíquicas ou neurológicas nós vamos criando e essas construções novas vão trazendo novas energias e nós vamos crescendo e acreditando que realmente estamos aqui com o único objetivo de aprender e de mudar a nossa história para que nós possamos no futuro também mudar toda a história daqueles que estão conosco porque se nós mudamos nós conseguiremos ajudar as pessoas a mudarem e esse é o nosso maior propósito fazer as coisas estarem sobre a harmonia então nós precisamos administrar todo o nosso comportamento não deixe que o comportamento esteja à vontade não deixe nunca sua mente ficar muito à vontade porque nós temos que conduzi-la ao otimismo a fé a esperança e nós não vamos fazer como Tomé fez né ver para crer nós vamos fazer aquilo que Jesus ensinou crer para ver se nós acreditamos nós vamos ver o bom resultado o Tomé fez diferente ele precisou ver para crer e nós vamos fazer o oposto crer e depois ver quem acredita vê o bom resultado então meus queridos era isso que eu tinha para refletir no dia de hoje nos acompanhe envie seus e-mails falem conosco eu Katia Flock dentro do programa Despertar do Ser Integral e boa reflexão sobre o tema de hoje e nós nos veremos no próximo programa um beijo no coração de todos e até breve Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Katia Flock Tchau Tchau Tchau